Fala amantes da tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Alvarez e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 para fazer o teste do PUBG Mobile e vamos ver qual que vai ser aí a potência que o Realme 7 vai conseguir rodar. Será que vai rodar no máximo? Será que ele vai esquentar demais? Então vamos virar aqui o jogo para vocês verem, já está aberto aqui o PUBG Mobile. Então vamos ver aqui em bateria o quanto de bateria que o Realme 7 está e quanto que ele vai ficar depois do jogo. Ele está agora com 93% de bateria, vamos voltar aqui para o PUBG Mobile e eu acabei de descobrir aqui coisa que eu não sabia lá na hora que eu estava fazendo o teste do Genshin Impact que ele sim tem o modo game aqui e a gente consegue ver aqui o FPS, o consumo da CPU, a gente consegue bloquear algumas chamadas, mas a gente não tem um modo turbo para deixar o jogo mais potente, beleza? Então vamos ver aqui em configurações. Olha só, configuração, e vamos ver qual o gráfico máximo que ele consegue rodar. HDR? Não consegue. Então o máximo que ele consegue é rodar no modo HD, no gráfico HD, na alta frequência, beleza? E vamos ignorar isso aqui. E tudo aqui no máximo que eu consigo colocar e bora para uma jogatina. Vamos iniciar um jogo aqui, beleza? Então como o jogo está iniciando, vamos apertar aqui no play do cronômetro para ver o quanto tempo que ele vai caindo a bateria e vamos dar um zoom aqui para a gente poder pegar melhor aqui o nosso celular, né? O nosso Realme 7 para ver aí o quanto de desempenho ele vai conseguir rodar, beleza? Vamos ver quanto de FPS que está aqui agora. Olha só, está com 29 FPS. Esse celular, se você não sabe, ele consegue rodar até 90 FPS. E ele está rodando esse jogo aqui cravado nos 30 FPS. Beleza? Vamos pular aqui e vamos ver se a gente consegue... Tá. Vamos ver se a gente consegue fazer uma bagunça aqui, beleza? Ó, caindo de lado, hein? Onde os meus amigos estão caindo? Tá, caindo todo mundo separado. Beleza? Questão de jogabilidade aqui para mim está tranquilo. Estou conseguindo mexer muito tranquilamente aqui na questão da sensibilidade. Mas não achei a arma. Agora estou ferrado. Vamos, vamos. Ah, meus amigos estão aqui perto. Beleza, cadê a arma? Arma, gente? Eu quero a arma. Aí já está dando pipoco. Quero a arma. Opa, peguei uma panela. Aí não, né? Panela. É, mas eu preciso de arma. Não adianta eu entrar no carro agora se eu não tiver arma. Vamos ver se eu acho uma arma nessa casa aqui. Vou morrer sem pegar a arma. Ué, só a granada. Ah, mas esse jogo está de brincadeira, hein? Eu vou morrer sem ter pegado arma. Ó, não está saindo som. Não. Aí, morri sem pegar a arma. Será que nesse modo aqui de jogo não tem como pegar a arma? Parece que não. Olha lá, o cara está dando porrada em mim, hein, velho. Olha lá, dando panelada em mim. Parece que esse modo que eu coloquei aqui não tinha como pegar a arma. Mas, deu para jogar aqui tranquilamente. Infelizmente, esse modo aqui não tinha como pegar a arma e eu não pude fazer nada, né, galera? Então, vamos ver aqui, olha só, questão de aquecimento. Ele não aqueceu, jogando aqui. E vamos ver a bateria dele para quanto caiu aí com 4 minutos de jogatina, né? Vamos ver aqui. Ele caiu aí para 91%. O que eu estou percebendo é que o celular cai cerca de 4% a cada 10 minutos de jogatina. O que dá para você jogar mais ou menos umas 4 horas direto aí. E depois você coloca no carregador aí. 30 minutinhos, já está carregado tudo de novo. Se você gostou aqui do teste do PUBG Mobile, deixa seu comentário aí embaixo, sua curtida. E se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para eles verem que o Realme 7 dá para rodar tranquilamente no gráfico HD. Aí, o PUBG Mobile, beleza? Então é isso, nos sinos sociais tem juiz. Até o próximo vídeo. Abraços!